Estamos aqui hoje para ouvir 12 menores cientistas da Universidade de Coimbra. O preparador do dia de hoje é André Gaudencio. É fundamental na nossa atualidade, nos tempos que vivemos, que por um lado haja cada vez uma maior exposição pública daquilo que são os trabalhos desenvolvidos pelos investigadores, neste caso concreto para que a sociedade também consiga perceber da sua importância, mas também, e esta é uma área que me parece em que ainda não há uma afirmação completa, os trabalhos levados a cabo pelas mulheres na investigação, na ciência. Nós estamos ainda aquém daquilo que nós pretendemos nesta igualdade de género, por isso é muito importante que o grande público, que a sociedade civil no geral, também tenha conhecimento dessas mesmas investigações. Este tipo de iniciativas dá a palavra às mulheres e coloca-as num local de destaque, permitindo-lhes apresentar de uma forma bastante informal. A investigação que fazem permite-lhes também mostrar que as mulheres cientistas existem em todos os domínios da ciência, mostrando às novas gerações de mulheres que podem escolher o que quiserem fazer. Maioritariamente os cientistas e as cientistas mulheres também têm um grande papel, um papel muito importante na divulgação daquilo que fazem, ou seja, para que a investigação não fique encerrada em quatro paredes de um laboratório ou de um escritório, mas tenha uma aplicabilidade no mundo que nos rodeia. E cabe-nos a nós cientistas conseguir traduzir aquilo que fazemos de uma linguagem científica para uma linguagem acessível ao público em geral. E isso gera responsabilidade também no público, porque ao aprender também terá um papel ativo em várias questões do mundo que o rodeia, como são as questões ambientais, as questões de saúde, de proteção civil, etc.